Eu vou deixar um videozinho aqui da Dona Tati Quebra Barraco, que é mais um caso daqueles que eu falei pra vocês, que esse tipo de pessoa influencia pessoas, vocês não podem pensar que ela é simplesmente uma qualquer ali que tá ali na rua, não, ela influencia milhares de pessoas, e ela faz parte de um movimento que só vem crescendo, que é o movimento do funk, desse lixo cultural, cultural entre aspas, muitas aspas, desse lixo que toma conta, está tomando conta do Brasil, e com certeza os fãs batem palma para o que ela está falando, então eu vou deixar aqui um trechinho de 30 segundos da Dona Tati Quebra Barraco, dizendo que brasileiro tem 4, 5 carros aí, graças ao Lula, então dê uma olhada aí, depois eu comento. Vamos pensar, quem vim, quem foi, quem já foi, vamos pensar que o Lula deu oportunidade pra gente fazer muitas coisas, gente, hoje o brasileiro tem 4, 5 carros, beleza, vamos pensar, tá, vamos pensar, celular, jamais, ele ficou ali em casa, nunca. Vamos pensar, né, que o Lula deu essa oportunidade pro brasileiro, hein, alerta já. Depois reclamam quando eu digo que petista tem merda na cabeça. Então, como vocês puderam ver, a funkeira aí, que influencia muitas pessoas a seguir o caminho absurdo aí do funk, né, porque a pessoa só pra escutar funk, ela tem que ter, eu já falo aqui mesmo, tem que ter um desvio de caráter, um desvio de moral muito grande, de um mau gosto, então, olha, é realmente surpreendente, porque pra escutar esses funks brasileiros aqui, pelo amor de Deus, a pessoa tem que ser muito foda, vocês são foda. E a dona Tati quebra barraco dizendo ali, toda embaralhada, né, não sei se estava drogada ou se recente acordado, né, alguma coisa estava acontecendo com ela, ou de repente ela, por ser uma pobre coitada, na minha visão, é óbvio, uma pobre coitada que mal consegue se expressar, ela mal consegue falar, e nas poucas palavras que a gente consegue interpretar do que ela fala, diz que brasileiro tem quatro, cinco carros, vamos pensar, né, gente, vamos parar pra pensar. Primeiro que quem não pensa é ela, porque ela parece simplesmente uma pedra falante, né, não utiliza isso aqui porque aquilo lá deve estar atrofiado de tanto escutar e cantar funk. Essa coitada aí, ela ignora que a maior parte da população está desempregada, 25% da população recebe Bolsa Família, né, ela nem, ela não sabe nem, ela nunca vai conseguir nem calcular o que é 25% da população brasileira, né, se ela não sabe, então mais ou menos 50 milhões de pessoas recebem Bolsa Família, ou seja, são miseráveis, a maior parte do brasileiro recebe um salário mínimo, né, ou no máximo mil reais, assim, pra chutar bem alto. E a pessoa pra comprar um Chevette, um Corsin, um Celtin, a pessoa já tem que financiar em 60 vezes, 72 vezes, e etc. Pra manter aquele carro, muitas pessoas nem conseguem, porque todo ano tem IPVA, tem que fazer as manutenções, que todas as manutenções e peças vêm com mais de 50% de impostos, que vai pro governo. A gasolina, cada dia aumentando mais, está aí a mais de 4 reais um litro, né, imposto absurdo, roubado aí pelo governo. E uma imbecil dessa aí, uma doente dessa aí, vem dizer que o brasileiro tem 4, 5 carros, né. Se ela tem, com certeza ela deve ter, porque ela deve ter ganhado muito dinheiro, e ainda deve ganhar muito dinheiro com o funk. Ela sim deve agradecer ao Lula e ao PT e aos governos que aí estão, porque é graças à degradação moral da sociedade que esses governos impuseram aqui em nós, é que esse tipo de pessoa ganha muito dinheiro, né. Pessoas como ela, como Anitta, como eu falei esses dias. Essas pessoas ganham rios de dinheiro, porque os últimos governos, principalmente, aí nos 10, últimos 10, 15 anos, eles acabaram com tudo que restava de moral no Brasil, e tornaram o lixo que ela canta como cultura, como música, inclusive muitos desses projetos, bancados com dinheiro público, da Lei Rouanet. Então ela sim, ela tem que agradecer ao Lula, é óbvio que ela agradece ao Lula. Eu também estaria agradecendo ao Lula, se eu criasse um conteúdo lixo aqui, como por exemplo, funk, eu com certeza ia aqui fazer um vídeo, graças ao Lula, hoje nós temos isso, nós temos aquilo, só que dentro de mim eu sei, não, graças ao Lula que eu tô ganhando dinheiro em cima desses idiotas consumindo a merda que eu divulgo aqui, a merda que eu crio. Então é por isso que esse tipo de gente sai em defesa do Lula. Vocês podem ver que, olha, é difícil ver algum famoso que sai em defesa da esquerda, do PT, etc, que não está envolvido com Lei Rouanet, que não tenha recebido dinheiro público, que não faça shows em prefeituras, eventos de final de ano e etc, que ganhe muito dinheiro. Então sim, essas pessoas sempre recebem dinheiro do governo e é por isso que sai em defesa. E o mais interessante é que ela, com certeza, é uma pessoa que veio de origem pobre, né, eu tô falando o que eu acho, né, ela deve ter vindo de comunidades carentes e etc, é engraçado, é muito hilário e as pessoas que seguem ela deveriam ter a consciência de, pô, peraí cara, o que que tu tá falando? Onde ela saiu, as pessoas às vezes não tem nem saneamento básico. Então, é ridículo, né, gente, pessoas assim são ridículas. E é isso aí, gente. Comentem sobre esses assuntos aí, comentem sobre a dona Tati Quebra Barraco, comentem aí, quem tiver mais de quatro, cinco carros, como a dona Tati Quebra Barraco deve ter, comente aí, né, eu tenho aí quase 30 anos e no máximo consegui comprar um carro até hoje, né, com muito esforço e ajuda aí de algumas pessoas, exatamente, porque, né, sem a ajuda de um dinheiro emprestado aqui, sem a ajuda de um, até mesmo de um banco, o banco te ajuda a comprar, né, apesar do banco estar ganhando aí mais de 100% em cima, né, digamos que é um carro de 10 mil e tu financia todo aquele valor, tu vai pagar 20. Então, com a ajuda até mesmo dos bancos, porque sem os bancos a maioria da população brasileira não teria carro, não teria casa, então com a ajuda dessas coisas externas é que o brasileiro consegue comprar alguma coisa. Se dependesse do próprio salário, a maioria das pessoas andaria de ônibus ou a pé. É isso aí, gente. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem. Quem não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo, abaixo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri